Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Kezu. E galera, no vídeo de hoje eu tô trazendo aqui mais um Agami. Deixa eu baixar esse som e desse. E galera, eu já comecei a jogar muito, mas muito galera, esse jogo. Por isso, eu não vou, tipo, fazer uma série do 1, começar de novo. Olha o tanto de novo. Véi, quando a gente grava, grava muito. Galera, e daqui é tipo o Jurassic Park, né? Ah, coleta, velho. Tá muito bugado. Acho que é por causa do gravador que a gente tá gravando aqui. Ih, completou a missão por quê? Deve ter coletado. Meu Deus, galera, tá muito bugado. Galera, eu tô jogando esse jogo aqui pelo Facebook. É um jogo gratuito. Então, a gente luta, batalha, ganha novos dinossauros. É tipo aquele filme Jurassic Park, né? Jurassic World, que a gente, tipo, tem que abrir espaço. A gente coleta dinheiro dos dinossauros. A gente tem que abrir espaço, galera, pra pegar, vai deixar umas resinhas, né? Dos mosquitos que sugaram os corredores dos dinossauros muito tempo atrás, né? E também tem como a gente chamar comida, batalhar aqui, ó. Tem como batalhar online, sensea online. Também tem aqui o centro de genética que eu já achei, né? E eu já tô tentando coisa aqui, ele, ó. Ah, droga, errei. Eu tenho que sair tudo de genética. A gema é esse dinheirinho verde, tá, galera? Ele é bem difícil. Quando você passa de nível, você ganha ele. Eu tô fazendo missão. Meu Deus, galera. Esse jogo rouba demais, velho. Não. Desisto. É que ela também tem aquática e glacial, mas a glacial é só no nível, nível, deixou, nível 20. E no nível 10 a gente libera fazer aquática. A gente pode ir lá pra ela também. Eu tô com pouco bicho lá, mas tudo bem. É, eles já botaram aqui um pouquinho de dinheiro aí pra emoção ser velho, né? Eu gosto bastante desse jogo, galera, tá? Por isso, eu... Minha garganta ainda tá doendo. Eu... Eu... Vocês já devem ter... Eu já devem ter postado um vídeo hoje aí, né? Não sei. Eu acho que eu já postei o vídeo que eu tô querendo postar hoje. Passou de nível pro nível 10. Isso, galera. Isso que eu queria. Falta quantas horas pra esse ovo chocar? Falta, deixa eu ver... 11 horas, meu Deus, vai demorar muito. Vou pegar aqui dinheiro das construções que eu fiz embaixo do mar, né? E aqui é diferente, galera. A gente ganha o DNA é por esse negocinho aqui do canto, né? A gente ganha o DNA por ele, né? Deixa eu mostrar aqui a batalha online pra vocês. Eu não vou batalhar, galera, porque eu sou uma bosta batalhando. É, né? Porque é o meu dinossauro mais forte de ter evoluído. Sim, eles evoluem. Ah, o T-rexão ali, ó. A gente gasta 6 joias pra ganhar 24. Eita, esse número 2. Aqui, galera, esse daqui, ó, o... Esse daqui que tá 39 e tá preto, é porque ele tá evoluindo com o cadeado. Tá evoluindo. Tem vários bichos. O meu mais fraco é o Triceratum. O meu mais forte é o Galinace. Ele é bem forte, galera. Ele, tipo... Ele tem a força prateada, né? Prateada é muito bom, né? É uma das forças bem top, né? Também tem aqui a aquática, a briga aquática. 4 gemas pro metral e ganhar 16. Se eu ganhar, todo mundo, né? Tem o começo, a final e a... A semifinal e a final, né? Aqui eu tenho 4 bichos na aquática. Um tá nascendo, né? Ainda. Eu vou batalhar aqui na normal. O batalha normal. Sim, seu nome, né, galera? Pra ver se eu ganho, né? Tô brincando pra mim, porque... Eu tô tentando me batalhar e ganhar. Aqui, galera. Aqui, ó. Aqui, ó. A gente começa do nível 1. Vai até... Em 10 em 10, vai tendo bosses. Ele vai tendo de nível mais alto. No número 10 aqui, ele foi um pterodátil. Um pterodátil, né? A gente batalha contra o pterodátil. Conhece. Que eu tô no nível 11. No nível 20 vai ter 8. Tem 10 em 10. Olha, esse galinha assustenta em 155 de força. Essa daqui, ó. Quando aparece na batalha aqui embaixo, 35, 45. É a força, não é o nível, entendeu, galera? Bora batalhar aqui com o meu... Opa. Com o meu... Com o meu espinossauro. Meu alossauro. Vai, alossauro. Que são os meus ninos mais fãs. Alossauro. Meu galinásio. Eu não sei se eu vou ganhar, mas bora tentar, né, galera? E por fit. Bora brigar aqui. O download do jogo vai ter na descrição, né? Vou fazer uma sériezinha de batalhas com esse jogo, né? Começa já aqui. Então, com o galinásio. Vou jogar logo um especial, né? Especial aqui do espinossauro. Oh, tira bastante. Por causa que o galinásio deve ter muita vida. Espinossauro, ele também tem espinossauro. Meu Deus. Meu Deus, galera. Meu Deus do céu. É muito forte esse galinásio. Olha aí, galera. Quanto foda. Ah, não. Espinossauro. Outra espinossauro. Vai lançar logo um especial. Porque esse espinossauro aqui tá muito forte. Deixa eu ver lá a força dele. Tá 60. Oh. Ele trocou. Quase matei, galera. Agora vai trocar de novo pro galinásio. Nós mata o galinásio. Tomara. Troca. Trocou. Isso aqui a gente tá jogando contra o... O... O jogo mesmo, né? Toma. Uh, galera. Por pouco, velho. Meu Deus do céu. Matou. Matou. Agora vambora pro meu Guaracaloçauro. Bora dar uma rabada nele. Que o Guaracalo é fera. Cada um tem... Cada um leva um crítico, tá, galera? Isso daqui eu sei que é cabeçado, né? Isso daqui é cabeçada. Eu me lembro. É cabeçada. Vou dar uma cabeçada nele. Toma. Matou, não. Uh. Bora proteger aqui. Opa. E gasta os dentes cada vez que você protege. E... E também... É... Dá o especial. Agora é o espinossauro. Não, cara. O espinossauro vai matar. Com certeza. Matou. Matou. Agora tem o meu galinásio, né, filho? Meu galinásio é... É o zika das baladas, né? Ó, toma. Ah, não, não. Não me mata, cara. Não me mata. Matou. Vou gastar, cara. Vou gastar duas gemas. Bora. Espinossauro desgranhado. Toma. Ah, não, velho. Ah, velho. Ele deve ser... Deixa eu ver. Vou proteger, né? Deve ser mordida, que é o... Ah, mordida mesmo. É mordida, que é o ponto fraco dele. Ganhamos, galera. Ganhamos essa linda fase, né? Eu não vou compartilhar. Porque... Tá de você jogar no Facebook e salvar pelo Facebook, né? O meu tá salvo pelo Facebook. E também tem outro lá que você não precisa salvar. Agora o próximo vai ser... Eita, prega. Prega, olha o que eu falei. Não, galera. Meu Deus do céu. Olha. Um pterodátil. Olha. Pteranodonte. Pteranodonte. Eu chamo de pterodátil. Com a força 138. Um alossauro 60 de força, galera. E um alossauro 126 de força. Não, galera. Não. Não, galera. Vai ser... Vai ser um... Vamos passar... É. Bora tentar batalhar contra a espiritualidade. Vamos mostrar pra vocês. Vou botar meu dinossauro pescoçudo. Meu corpo a sal. E o meu outro cabeçudinho. Que ele tem o crânio pra fora. E galera, esse jogo é muito top. Vou deixar aí na descrição, né? E também o parceiro do nosso canal, o Pablo. Como é que o pterodátil é? Olha o meu dinossauro pescoço pra espiritualidade. Mas ele... Bora dar o logo especial nesse pterodátil. Agora você vai ver. Meu Deus. Vai dar uma rabada. Toma. É só o bichão. É só o bichão mesmo. Morreu. E morreu. Não é, galera. Não é porque ele é fraco. O negócio aqui... O pterodátil tem muita força. É como o bicho tem muita força, né? Por isso. Bora aqui. Vou botar lá pra tela do início. É como eu disse no vídeo que saiu aí. Não tava postando vídeo porque eu tava gripada, né? Pra você voltar, você clica na casinha e bota lá Jurássica. E você volta pro seu parque. Não tava gripada porque eu tava gripada com a garganta inflamada. Eu não falava, por isso que não tava gravando, né, galera? Mas também. Eu já tomo melhor. Melhor do que eu ando, hein? Vem. Tá travando demais. Acho que é o peço que eu tô gravando sempre ali. Tem enfeites também. Esses enfeites, galera, pra o bicho cagar mais... Pra o bicho dar mais dinheiro. Eu falo cagar porque eu jogava muito o Dragon City. Várias mostelé, gente. Por isso, olha. Eu falo cagar. Porque eles cagavam o olho, entendeu? Aí... Aqui também tem essas casinhas que eu dou dinheiro. Meu Deus, que legal, né, galera? É muito difícil gravar esse jogo. É... E também é outro jogo. Porque o gravador deixa muito pesado o jogo. Mas é o único gravador que eu tenho. Se você tiver um gravador bom, que não precisa de root, né? De root, tipo, aí... Me recomenda aí, por favor. Eu não quero gravar muito pra vocês aí. Se inscreve no canal. Deixe seu like. E... Galera, é só isso que eu tenho pra dizer. E... Fui, galera! Fui, galera! Obrigado.